Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria, felino, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria, felino, não reconhecerás De manhã eu voltei pra casa, fui barrada na portaria Sem filé e sem almofada, por causa da cantoria Mas agora o meu dia-a-dia é no meu dia-a-dia